Negale, he sent me the magic Rir, 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 atrás de hit Fim, 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 peda em fint Quem é esse neguinho? Enviado do fim Rir, 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 atrás de hit Fim, 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 peda em fint Quem é esse neguinho? Enviado do fim Sinto chick, 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 rolando em flash Baby, lick, 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 na onda do back Brilho v, 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 que tá on my neck Sempre vi a fi, pode dar um check Chari, chari, minhão, sense away Quando ouve meu som, sei que tá bem Não tem praia baby, oh no Pensa bem Tudo bom Eu não quero mais Não, não, não Não quero poder Mas difícil é tudo que nós tem Quero gastar na roda da Bahway Quero cortar um papo numa vez Eles não entendem porque eu digo que eu vim lá do fim Mas é o mesmo motivo que faz eu girar esse dinho Rir, 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 atrás de hit Fim, 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 peda em fint Quem é esse neguinho? Enviado do fim Tô tacando fogo nesse baile, ye ye Todos tão sentindo essa vibe, ye ye O meu ice congelando a party, ye Hoje eu tô vivendo a minha melhor fase, ye E dispara Desacreditar agora na minha melhor fase Vai chover, não tá na sua quebrada Vocês não passarão o quarto do que eu passei pra poder tá dentro dessa parada Nada, 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 ya ya Nada, 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 ya ya Rir, 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 atrás de hit Fim, 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 peda em fint Quem é esse neguinho? Enviado do fim Rir, 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 atrás de hit Fim, 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 peda em fint Quem é esse neguinho? Baby, eu tô no fim